Donos da JBA se lucraram 163 milhões de reais somente em 2016. O valor corresponde a 74% do que os irmãos Joesley e Wesley Batista terão de pagar num acordo de delação premiada. É, certamente, e é bom lembrar que tem a leniense, o acordo de leniense, que tem a discussão, o Ministério Público Federal fala em 11 bilhões, eles queriam pagar 1, agora dizem que querem pagar 4, 4 bilhões em tendas, né? Mas são muitas perguntas que envolvem essa delação. Certamente não vai ficar com esse valor inicial feito, vai ter de pagar mais e tem a questão de voltar ao Brasil. Como é que fica essa questão, né? Isso tudo vai ser tratado daqui a pouco. Lembrar também, e é uma pergunta que todos fazem, de onde vem aquele dinheiro em espécie desses grandes pagamentos? Eu, você, nós, qualquer um que for um banco, se for sacar 5 mil reais, tem de avisar com um dia de antecedência. Como é possível você sacar 500 mil reais, um milhão? O que eu estou dizendo é que tem bancos que participam desse esquema. Esse dinheiro passa pelos bancos. Tem gerentes que sabem. Será que o gerente não pergunta? A mala do Loures, Rodrigo Rocha Loures, aqui na região dos jardins, na pizzaria, ele recebeu 500 mil reais. Aquele dinheiro veio da onde? Veio da onde? Foi sacado do sistema financeiro. Eu presumo que uma empresa como o JBS não tem um banco lá dentro só. Eles têm um banco deles, o banco original. Como é que é esse saque? E por aí vai muita coisa para ser esclarecida. Agora, o importante é destacar que a baderna de ontem deve-se também a um presidente fraco envolvido com corrupção. A grande questão é essa. Enquanto esse presidente continuar lá, ele vai alimentar, pela participação na corrupção que ele teve, movimentos como esse. Então, precisamos acabar com os extremismos. Respeitar a lei e a constituição. E o primeiro passo é o presidente renunciar. E o primeiro passo é o presidente fraco envolvido com corrupção. E o primeiro passo é o presidente fraco envolvido com corrupção. Obrigado.